Uma programação religiosa, artística e cultural é o que o público vai encontrar no final de ano, né, no Santuário Nossa Senhora Aparecida na Vila Nova, aqui em Londrina. A Soraya Barros tem as informações ao vivo. Boa tarde, Soraya. Oi, Cid, boa tarde a você, boa tarde a todos. E olha, aqui no Santuário o trabalho está a todo vapor para a montagem do tradicional presépio, que a gente acompanha todos os anos aqui no Santuário, que é uma das principais atrações, né, da decoração natalina daqui do Santuário. Como a gente pode observar, o pessoal aqui trabalhando já começou a montar a estrutura. E as atividades comemorativas já de olho no Natal começam no dia 26 de novembro e vão até o dia 23 de dezembro. A expectativa é que passem por aqui de 15 a 20 mil pessoas ao longo de toda a programação de Natal. Sobre este assunto a gente conversa agora com o padre Rodolfo Triuts, que é pároco aqui do Santuário. Padre, já para o fim de semana aqui do dia 26 e dia 27, a gente já tem então a inauguração da decoração natalina desse ano. Sim, neste final de semana nós fazemos no sábado à noite a inauguração da iluminação da fachada do Santuário, do Salão Paroquial. E no dia 27, na celebração das 16 horas, a benção do presépio, aonde nós iniciamos o tempo do advento e o tempo de preparação, o tempo de espera que nós, dentro da nossa liturgia católica, fazemos para poder celebrar a chegada do Salvador. E tem novidade para este ano na praça aqui em frente ao Santuário, vai ser montada uma árvore, né, com o formato de Nossa Senhora parecida, é isso mesmo? Sim, a prefeitura, junto do projeto de iluminação deste ano, montará na praça do Santuário, essa árvore em formato de Nossa Senhora parecida, um momento do qual nós, católicos, agradecemos muito a dedicação da prefeitura para celebrar também este momento com a Mãe de Deus. Qual que é o tamanho que vai ser essa árvore? Nos informaram que a árvore é em torno de 18 metros de altura, igual dessas rotatórias que estão sendo instaladas na cidade. Vai ter também feirinhas, quermesses ao longo dessa programação? Sim, no último final de semana de novembro e o primeiro de dezembro, nós teremos uma feira onde os expositores da nossa cidade vão colocar o seu material. É uma feira mais de artesanato, onde as pessoas que produzem expõem o seu produto e aqui aproveita esse momento para também se confraternizar. Vai ter lançamento de livro também sobre a história do Santuário, padre? Sim, esse ano nós, finalizando já as comemorações do ano jubilar, nós lançaremos um livro no qual nós contamos os 70 anos da paróquia Nossa Senhora Aparecida, hoje Santuário, que se mistura um pouco com a idade e o desenvolvimento da cidade de Londrina e de toda essa região aqui, onde está a igreja da Vila Nova. E as novenas? Sim, depois nós nos preparamos para o Natal com a nossa tradicional novena, do dia 15 a 23, durante a semana das 19h30 e nos finais de semana das 18h30. É o momento do qual nós convidamos todos aqueles que por alguma aventura não participam na sua rua ou na sua casa ou na sua família da novena, vir celebrar conosco e essa novena, ela tem uma ideia cultural, onde nós vamos despertando e destacando coisas importantes para a nossa cultura local, mas também para a nossa fé. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações, padre. Lembrando que o Santuário, no ano passado, foi o segundo colocado no concurso de decoração natalina Brilha Londrina. Santuário que é bastante tradicional e muito visitado pelos fiéis, inclusive no período do Natal. Cid. Cid.